Olha aqui, o nenenzinho da Nath acabou de fazer isso! Nossa, que casal! Não! Eu quero ver esse nome! Cara, que chute! Se eu tiver um cachorro! Os cachorros tem uma cobra! Eu peguei ela, e o senhor não veio! Três segundos! Ai, esse otário... Ela saiu, e eu cago lá! Ai, que fedor! Nossa! Não vou pegar não! Cachorrinho! Como que você consegue fazer um bagulho desse? Não pega assim! Não, não! Mãe, não vai sair! Vai sim! Gente, eu não vou deixar vocês verem isso aqui! Não, agora você passa o pano lá! Borra o vídeo! Não, eu também! Só mão de merda! Ai, que nojo! Vai levar essa mão aí! Você é otário! Eu te deixei lá e você não fez nada! Não fala assim da nossa filha! Não faz isso com ela! Coitadinha! Rapaziada! É o seguinte, mano! A Nath trouxe... Ai, caiu o meu celular! Peguei! A Nath trouxe... Eu achei que você te chutava com a chorrinha no meu pé! Mas chutou! Ela caiu aqui, ó! Meu Deus, que bagulho! A Nath trouxe o nosso nenenzinho aqui pra casa dela, né amor? Gostou das nossas coisinhas? Ai amor, eu te odeio! Meu, gente, eu juro por Deus! Eu coloquei ela ali onde eu coloquei pra ela fazer as necessidades! Aqui, ó! A Nath colocou o paninho aqui agora pra ela fazer! Ai, o Leonardo falou assim... Você não vai ficar esperando ela fazer as necessidades, né? E a Nath tava segurando ela aqui em cima! Ai, ela... Parece que eu não ouviu o Leonardo falando! Ai, ela virou a bundinha e cagou lá! Ah, Leonardo, se eu tivesse segurado dois minutos... Ela tinha feito ali! Merda! A próxima é você, mano! Aí, ó! Já tá no lugar cheio! Mano, ninguém dá nada pro bichinho! É! Olha! Você é potente! Cara, ele caga uma foda, mano! Rapaziadinha, é aqui que vai ser a nova casa da Pichu! Sai daí! O que você tá fazendo aí, menino? Você viu? Ô, deixa eu falar uma coisa pra você! Sabe o Pichuzinho? Bonitinho? Cagou um toroção grande, hein? Mentira! Mor, ó! Vamos fazer o seguinte! Onde que você vai fazer a casinha dele? Mor! O lugar pra ele comer? Eu vou deixar aqui, mor! Ó! Vou abrir pra você! Eu acho que eu vou deixar a casinha dele aqui, tá vendo? A casinha aqui! Porque a casinha é pequenininha! Pequenininha! Ah, eu acho que eu vou deixar a aguinha e o negocinho aqui, tá vendo? Aqui! Por quê? Tem um negócio pra ele cagar aí, mijar! Então, tem que ser longe da comida, a mãe falou! Então, eu acho que vai ser ali naquele cantinho lá! Naquele cantinho? Porque não vai ter fede, hein? Não vai, não! Porque, amor, não pode ficar perto da comida, sabe? Isso! Não pode! Então, eu acho que a comida aqui, perfeito, né? Qualquer coisa! Eu ponho até a caminha dela aqui, tá vendo? Entendi! Queria ficar perto da comidinha! Bom, como hoje não dá mais tempo de comprar mais nada! Agora, é... Falta cinco minutos pra nove horas! Oito e cinquenta e cinco! Amanhã, gente, vai ser aí pra comprar as coisas pro nosso Pichuzinho ter, tá ligado? Casinha, brinquedinho, é... Lugar pra ele fazer xixizinho, é... Comida, né, amor? É, tapete higiênico que fala! É, comidinha dele! É... Pentinho! Pentinho, lacinho, várias coisas que eu quero comprar pro nosso Pichuzinho, pra Nath montar aqui no quarto dela! Mas, gente, eu vou ganhar todo esse dinheiro que eu vou gastar com esse Pichuzinho aqui na Coloriz, mano! A Coloriz é onde você pode fazer uma renda extra! Você coloca um dinheiro lá que você não tá usando, tá ligado? E faz com esse dinheiro uma renda extra, mano! Você pode dobrar esse valor que você colocou, apenas jogando e se divertindo! Vou mostrar pra vocês aqui, é bem rápido e fácil! Bom, rapaziada, já estou aqui na minha Coloriz! Uh! Cachorro! Não cai da cama, meu Deus! Ai, meu celular já caiu! Ai, nenémzinho! Fica vivo, neném! Fica vivo! Mora, ela caiu! Caiu, amor! De novo! Segura ela! Mordadinha! Gente, coitadinha! Deu! Gente, deixa eu explicar pra vocês como que funciona aqui! Gente, a Coloriz é muito fácil! Como eu falei, você pode ganhar uma renda extra! E, velho, pra você fazer o cadastro é muito simples! Vai aqui no primeiro link na descrição do vídeo! Clica nesse link que você já vai ser direcionado pelo site da Coloriz! Chegando lá, mano, vai abrir essa tela e você vai fazer o seu cadastro! Pra fazer o cadastro é bem fácil! Você vai colocar o número de celular e vai chegar um SMS pra vocês! Você vai colocar esse SMS que chegou aí no seu celular e vai confirmar a sua conta, tá bom? Vai colocar uma senha muito segura! Gente, não tem erro! É muito fácil! Depois que você faz o seu cadastro, eu vou ensinar vocês a como fazer o seu primeiro depósito! Lembrando, se você for fazer o seu primeiro depósito, tem um bônus pra você que eu vou falar já já! Pera aí! Mano, fazer o depósito é rapidão! Você vai em perfil, vai colocar em carteira, recarregar... E você tá fazendo bagunça, né? Gente, você vai em recarregar e o valor mínimo é de 10 reais! Como eu já tenho meu dinheiro aqui na banca de 2.800 reais, eu não vou colocar, mas o valor mínimo é até de 10 reais, tá? E a forma mais rápida é no Pix, cai em menos de 5 minutinhos, tá bom, rapaziada? Ó, nenenzinho, a gente vai ganhar dinheirinho pra comprar tantinho as coisas aqui pro seu pai, tá bom? Então vamos lá! É... Dependemos da color agora, amor! Sim! Rapaziada, então, mano, na primeira... Mano, na primeira que eu vou, vou confiar tudo nesse cachorrinho que ele vai me dar muita sorte! Eu vou vir na cor vermelha, mil reais! Milão eu tô indo aqui e, velho... Vai passar com mil? Milzinho, milzinho, né, bebezinho? Meu bebezinho, né? Com mil, porque as coisas assim... Torce, torce! Desse pituzinho aqui não é barato! Não é, amor! Uma casinha... Uma casinha pra cachorro pequeno é mais... É mais caro! É mais caro pra cachorro grande, filho! Esses cachorrinhos aqui, ó... Ai, que que você não gostou? Então tem que torcer, filha! Torce pro vermelho! Torce vermelho, vermelho, vermelho... Então bora lá, rapaziada, agora falta 5 segundos... Vai, 4, 3, 2, 1... Vai, vermelho, vermelho... Ai, bebezinho... Vermelho, vermelho... Vai, prosseguindo, prosseguindo... Vai, chama... Vermelho, rapaziada! Vermelho, chama! Velho, veio vermelho com roxo... Meu Deus! Mas, velho, o bongue veio vermelho! Acabei de levar pra casa quentinho... Mas, Léo, por que você não ganhou os milão? Por que caiu roxo? Se eu tivesse colocado na cor roxo também... Ai, meu parceria, tem ganhado muita grana! Então, eu coloco ou no verde, ou no vermelho... E também tem a possibilidade de colocar no roxo! Ai, fica a critério de vocês! Agora que eu já fui no vermelho, eu tô vendo que o gráfico já foi muito vermelho... Eu vou no verde milão também! E bora! Ó, você já começou me dando sorte! Sabe o que você vai ganhar? Ração! Muitos petiscos! Então, vamos, rapaziada! Mano, se cair verde... Aí, meu parceria... Tá feito daí, amor! Aí, esse cachorrinho vai nascendo verde de ouro, hein, pai! Vai em dois, três, um... Ai, já era em três, dois, um... Meu Deus do céu! Já foi agora! Vai, vai, vai... Verde, 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 amor! Vai, verde! Vem verde! Vermelho, velho! Eu não acredito! Vermelho, gente! Velho, eu coloquei milão! Agora eu vou fazer o seguinte... Eu vou dobrar! É a hora, amor? Eu vou dobrar! Agora é a hora! Eu vou dobrar! Gente, eu não acredito que tá caindo muito vermelho! Mas eu vou fazer o seguinte... Eu vou dobrar aqui no verde... E agora vai ter que cair verde! Eu vou colocar... Dois e trezentos! É a sua chance agora! Dois e trezentos! Vai! Boa, rapaziadinha! Eu fiquei com quarenta e oito reais na minha banca! Mas se eu ganhar, eu vou ganhar quatro mil e seiscentos reais! É isso mesmo? Amor, agora é tudo ou nada mesmo! Agora é tudo ou nada, rapaziada! Tem que cair verde! Bora! Meu pituzinho tá dando cochilinho! Gente, eu tô só aqui aguardando! Que eu tô igual a vocês aqui! Torqueiro! Agora vai! Rapaziadinha! Vamos ver se... Vamos ganhar! Vamos ganhar no verdinho! Verde! Chama, rapaziada! Ainda bem! Nossa! Meu Deus do céu! Mano, recuperamos toda a graninha! Mano, top! Top, amor! Top aqui! Agora foi bom! Deu bom! Boa, boa, boa! É isso então, rapaziada, mano! Finalizei aqui na minha coloris com três mil e quatrocentos reais! Lembrando que no começo desse vídeo eu tava com dois e oitocentos! Em questão de minutos eu consegui fazer uma renda extra, tá ligado? Então é isso, gente! Se você gostou, gostou, amor! Gostei, amor! Amanhã eu vou fazer a festa! Amanhã a gente já vai sair comprar as coisas tudo no nosso cachorrinho que tá aqui dormindo na cama da Nath! Olha que coisa vinha! Olha, nem dá pra ver ele, né? Se camuflou aí! Parece uma pelúcia, meu Deus! Mas agora eu vou ensinar a vocês como que retira o seu dinheiro assim que você ganhou! Velho, você vem aqui em perfil, em carteira, retirada, você já vai colocar o valor que deseja retirar, tá ligado? Eu vou colocar mil reais! Mil reais dá pra comprar bastante coisa, né? É verdade! E deve continuar jogando depois também, né? Sim! Ó, então vou colocar aqui minha conta bancária, Itaú, vou colocar aqui a minha senha que só eu sei! Aí, ó! Inconcluído, rapaziada! Já acabei de tirar! E esse aqui é o comprovante que caiu no meu banco, rapaziada! Cai em menos de 5 minutinhos, tá aqui na tela, 980 reais, tem 20 reais que o banco pega de taxinha, né? Banco! Mas tudo bem, mano! 980 reais agora de noite! E amanhã a gente vai sair pra comprar os novos acessórios do novo, novo bebezinho, do nosso pituzinho aqui! O que você mais precisa, amor, você acha? Eu acho que é casinha! Acho que é casinha! E um lugarzinho pra comer e beber! E fazer xixi, né? E fazer xixi, é importante! Amanhã a gente vai correr atrás de tudo, petisco, ver o que dá, o que não dá, brinquedo! Gostou ainda, amor? Gostei, neném! E amanhã partiu, let's go, bora! Amanhã é nóis então, rapaziada! Até amanhã, mano! E, meus amigos, mano, já estamos no outro dia! Mano, hoje a gente vai comprar tudo que esse nenenzinho precisa! Né, amor? Vamos, amor! Casinha, lugarzinho pra comer, pra beber água! Uhum! Hoje então que ela tá preguiçosa, ela não anda, amor! Mano, essa cachorra não anda, véi! Fica no chão, vai andar um pouquinho disso! Queimar a galoria! Véi, essa cachorra só vive no colo! Amor, quer uma bolsinha pra ficar carregando? Amor, é melhor, né? Mano, ela não anda! Ela não anda! Eu vou comprar a coleira e vou arrastando ela assim, ó! Ela é aquela cachorra que você vai grudar as patinhas no chão, vai ficar aí... O cachorro não anda, véi! Você deixa! Uh, tá andando, amor! Tá andando! Vai, cara! Ensina a andar! Toma! Aquela cheirada! Uma averiguada! A baseada! Vamos lá então! Que eu ganhei bastante dinheiro na Coloris pra gente fazer esse grande vídeo! Então, mano, vamos? Partiu, amor! Bora lá então! Rapaziadinha, eu vou lá e ó! Já que eu volto, hein! Ninguém nem ligou! Bora! Vem cachorro, vem! Vem, menininhozinho! Vem cachorro! Ai! Cuidado, amor! Esse cachorro! Vem, vem! Esse cachorro... Olha, olha, olha! Não sei! Por isso que ele não pega no copo, porque não vem! Cachorrinho! Vem, amor! Vem pra ele vir atrás! Tá vindo, tá vindo! Então bora, bora, bora! Vem, amor! Pra ele vindo! Ai, cachorro! Ah, tá! Olha lá, voltou! Agora foi! Olha lá, tá andando! Ah, tá aqui em fim, velho! Vamos, 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 vamos! Olha lá, tá andando! Aprendeu a andar, o bichinho! Parece uma bolinha correndo! Vem, nenenzinho! Pega, pega, pega! Rapaziada, sabe o que eu quero fazer com ela? Colocar lá pro rambinho brincar! Neném! Não é, nenenzinho! Ai, que nenenzinho! Amor, você pediu a noela! Vem, Pichu! Você vai de Fusca? Vamos! De Fusca? Aham! Por quê? Do nada, assim? Será que vai caber as coisas que não é comprar? Não, né? Ah, então vamos com o meu carro! Eu acho que a casinha... Será que vai caber? Porque tem essas coisas aqui dentro! Ah, então vamos com o meu! Vamos, Pichu! Morreu! Amor, agora a vó tá toda preta! Vem, 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 vem! Pichu! Pichuzinha! Ah, voltou! Esse cachorro correndo, gente! Parece um pedacinho de... Algodãozinho! Olha que cachorro! Olha que cachorrinho! Pichu! Entra lá! Vem, bebezinho! Vai lá, pá! Tá aí, já? Tá bom! Então, amor! Hum! Aí acontece que ela só fica no colo quando eu tô dirigindo! E aí ela não consegue ficar no banco sozinha, que ela chora! Ela chora? Ela chora! Você tá manhada demais, hein, cachorro! Vai, por causa da mãe! Vem, vem! Aqui, rapaziada! Chegamos, véi! No pet! E... Agora, dizendo sim pra cachorrinha, amor! Dizendo sim pra cachorrinha! Tudo pra aquela latinha dela! Ah, não tem coisa aqui, né? Meu Deus, véi! Olha isso aqui! Qual que você gostou, amor? Amor, porque é tipo... Esse aqui é pra cachorro que come rápido! É? É, porque aí fraciona, aí ele não consegue comer tudo de uma vez! Não sabia! Tem que ser um pratinho pequeno, amor! É pequenininho! É, porque ela fica bonitinho! Não... Assim não, né? De... Trampa de panela! Tem que ser um bonitinho! Tipo, tem que ser desse tamanhinho assim, sabe? Um pequenininho! Esse assim? Esse bonito! Bonitinho, né? Você gostou desse, Pichu? Oi, já tá com essa comida, né? Gosto! Acabou de comer! É esse então, amor! Esse aí? É verdade! Nossa! Vou lá pegar! Aí, peguei o carrinho! Peguei o negocinho! E macha! Chegamos aqui na parte de brinquedo! E tudo que for... Meu Deus! Nossa! Esse me é, irmão! Você gosta disso, Pichu? Esse aqui vai! Esse aqui vai porque você é todo consciente, Pichu! Nossa! Que legal! Você vai gostar! Vamos ver se você vai brincar com esse brinquedo! Pichu! Você vai brincar com esse brinquedo! Pichu! O que você tá averiguando mais pra ele, amor? Pichu! Eu acho que a gente devia levar um hambúrguer pra ela comer a ração, mas você não quer um hambúrguer! Um hambúrguinho? Pichu! 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 Você quer isso aqui? Você quer isso aqui? Você quer isso aqui? Você quer isso aqui? Ela gosta do macaquinho! É! Porque ela morde, ó! Tá vendo? Você gosta do macaquinho? Pichu! Gostou? Vem! Ela gosta do macaquinho! Deixa o macaquinho com ela! Será que ela gosta de corda? Nossa! Ela é dura, né? Apesar da corda! Olha isso aqui! Pega isso aqui! Acho que é pra cachorro maior, né? Nossa! Ô, nenenzinho! Meu Deus, boy! Tá fugindo! Vazou! Cadê nossa filha? Vai atrás dela! Tá fugindo, nenenzinho! Vem, Pichu! 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 Por que você tá trocando a gente já? Vem, Pichu! 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 Eu não sabia não. Ah, a gente vai pegar aqui as coisas. Pichu? Meu filho acompanhando. Sério? Pichu! Amor, acho que já tá bom de brinquedo pra ela, né? A gente precisava comprar uma casinha tipo assim, amor. Pra levar ela tipo no carro, sabe? Vem aqui, amor. Vem cá. Pensa que é adulta já. Qual cachorro? Cachorro o que? Nossa, amor. Eu gosto. Neném, você vai gostar desse aqui? Você vai comprar? Você vai largar? Eu queria comprar um negócio com gosto. Será que é com gosto? Mas ela ainda não pode, amor. Por quê? Os dentinhos dela é pequenininho. Você gosta? 70 conto, não gosta não. Meu amigo. Ó, já pegamos bastante coisa. Ei, você pegou um macaquinho pra ela? Uh! Olha o tamanho de barulho que faz isso aqui. Olha! A gente vai comprar uma galinha pra ela. Pra ela ensinar, né? Ah, pegou! Ah, pega! Pegou mesmo! Agora tem que trazer. Eu vou levar. Ela tá averiguando. Amor, vamos comprar uma galinha pra ela. Vamos comprar uma galinha, amor. Pichu! Vem comer um frango. Eu tô brincando com ela pra ver se ela gosta. Pegou! Tá mordendo? É. É. Vamos levar esse frango, amor? Nossa, um mini frango, vamos. É, esse bonitinho. Pichu, você quer um frango? Amor, eu gostei dessa bola que faz bastante barulho. A gente vai brincar com esses, né, amor? Aham. Nossa, que bola dura. Ai, quebrei a bola. Fizia que ela ia pular. Olha aqui dentro. Não tem nada. Ah, isso aí. Amor, cadê ela? Cachorro! Olha lá. Cachorro! Pichu, meu Deus! Cachorro! Nossa, esse faz mó barulhão mesmo. Ela tá indo pra parte da comida, amor. Da degustação. Cachorro! Vamos. Vem pra cá. Roupinha, irmão! Nossa, roupinha é legal. É legal. Olha, eu acho que esse brinquedo já tá bom. Tem vários brinquedos aqui, ó. Um macaquinho, um elefante, esse bichinho aqui. Se for caro, nem vou levar, porque... Não é tão legal. Todos têm o mesmo barulho que parece. Esse aqui é legal, que parece um plástico aqui dentro. E esse frango, gente? Um frango. E um hamburguinho. Um hamburguinho. Um hamburguinho também. Vai ver qual que você vai gostar. Vamos, amor. Bora, bora, bora. Ó, então, amor. Mas a gente precisa ver uma casinha pra levar ela no carro, entendeu? Será? É, porque hoje eu vim trazer ela no Fusca e ela ficava chorando e querendo fugir do banco. Aí ela queria vir pro meu colo. O que foi, bichinho? Você vai ficar sozinha, não? É, não consegue. Nossa, mas esse aqui é quentão. Ficou quentão. Vamo esse cabelo. Nossa, vai ser muito cachorro de madame esse cachorro aqui. Oi. E aí, cachorro? Vai querer ficar aqui dentro? Vamos ver se cabe aqui. Cabe? Oi. Oi, neném. Olha que belo. Pichou. Oi, nenenzinha. Essa aí é sua casinha nova. Amor, você vai levar ela assim aqui? É, amor. Quando for sair, ó. Oi, cachorro. Oi, nenenzinha. Pega ela, amor. Olha que nenenzinha. Oi, bichu. Ai, que nenenzinha lindo. Gostou daí? Ele tá dormindo já, ó. Olha, ele tá deitado já. Gostei desse aqui. Pode ser então. Rosinha, bonitinho. Tá no orçamento, tá no orçamento. Vamos levar. Vai, bichu. A chuva vai cair daí, hein? Põe lá embaixo, amor. Aí, ó. Aí, ó. Acho que ela é isso. Vamos ver roupinha? Vamos. Será que a gente tinha que ver, amor? Hum, uma cama. É, uma cama. Mas não queria essas camas de casinha, não, né? Não. É, sabe? Só pra deitar? Aham. Amor, vamos aqui primeiro nas roupas. Vem cá. Donuts. Olha esse aqui. Amor, eu gostei. Então, velho. Olha esse aqui. Será que ela vai dormir aqui? Não sei. Tenta ver. Põe ela aí. Amor, você cabe nessa casinha aqui, amor. Eu gostei desse. Mas põe ela. Vamos ver. Mãe, você vai querer esse aqui? Esse aqui é cão, hein? Coloca ela bem no meio. Eu acho que ela vai gostar, amor. Não, não matei também. Mãe, esse aqui é o seu. Fica aí. Aí, tente. Dorme, dorme. 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 Dorme, cachorro. Eu vou te prender aqui dentro. Tem que encaixar você dentro dessa rosquinha. Isso aqui é mais legal, amor. Você vai levar esse, então? Não sei. É legal, né? É legal, amor. Tipo, melhor que uma casinha assim, que ela não vai ficar nessa casinha. Então. Vai ficar no seu quarto, não vai? É, é por isso que eu não falei. Vai ficar bem legal no seu quarto. Vai ter aquelas lá, ó. Ó, amor. Tipo, uma assim. É legal, sabe? Para ela não ficar presa, sabe? Ó, tem essa. Deixa eu ver. Ó, essa aqui é mais baratinha. 180 reais. Qual o que você acha mais, Povim? Vamos ver. Vitiu, escolhe uma. Deixa eu passar aqui. É bem pequenininha, cabe ela. Eu acho que ela não vai ficar muito. Aham. Mas o que também é legal. Pachorro, qual que eu piso no seu? Vem cá. Vitiu, escolha. Escolhe, escolhe. Qual? Qual você quer? Mor, eu acho que ela não consegue nem subir direito. Ah, é verdade. Vem, cachorro. Uh! Curou. Qual? Você vai querer? Ih, amor. Eu acho que ela gostou dessa. Ih, gostou dessa também. Ela tá experimentando. Ela tá experimentando as câmaras. Pô, o que você gostou mais, meu bebezinho? Ó, vem nesse aqui. Mano, ela tá escolhendo literalmente. Mor, ela tá... Ela tá... Ela tá... Ela tá com a cabeça e procurando o rosto. Mor... Ela tá averiguando, amor? Dizendo assim pro meu cachorro. Qual que ela escolheu? Ah, gostou disso? Tá vendo? Ela apontando com a mão. Qual você vai querer? Mano... Amor, parece que ela quer todas, mano. Você quer um de cada? É isso que você tá querendo? Ok. Mano, é muito legal isso aqui. Ela tá escolhendo de verdade, gente. Não é nem brincadeira. Amor... Eu acho que ela gostou dessa, amor. Qual? Essa do meio. Olha lá. É essa aí? É essa aí, bebê? É essa aqui? Qual? A do meio. Você gostou? A mais baratinha? É? Eu também gostei dessa. Porque custa 180. Essa aqui custa 300. Qual? Será? Aquela pequenininha, amor? Eu acho que é, né, amor? Porque daí ela não fica trocadinha. Sim. Mano, não dá pra saber, véi. Nossa, ela conseguiu pular lá. Subiu mesmo. Pediu? Eu acho que ela trocou de ideia, hein, amor? Ela tava comendo o preço, amor. Eu acho que ela trocou de ideia. Ela tá falando, não liga pro preço, papai. Compra esse. Ó, trezentão, gente. Trezentão. É esse? Meu Deus, amor. Ai, véi. Se der, eu trabalho, hein, cachorro. Se der, eu trabalho, cachorro. E, rapaziada, essa aqui vai ser a caminha do nosso neném. Se você não ficar nela, olha o que eu vou fazer com você. Enfiar você dentro desse buraco. Tá bom? E aí, amor? Amor, gostei. Vai ficar bonito. Vai ficar legal, né? Vai. Depois quero ver seu quarto montado, hein? Bonitinho. É, eu tava pensando nisso. Não vai ficar parecendo uma caminha. Vai ficar parecendo, tipo, uma decoração do quarto também. Sim. Só que a cama dela vai ficar bem legal. É, mas daí que ela vai querer dormir, né? Porque ela vai ficar assim, hum, é uma decoração do quarto. Então, botando aqui. Vou usar, vou usar. Vem aqui. Ela bem assim. Rapaziada, o carrinho tá ficando assim, ó. E eu acho que já deve ter passado de mil real. Porque a Nath já pegou mais um tapetinho pra colocar aqui dentro. Pra que que é esse aqui, bonita? Pra ela não ficar, tipo, no duro, sabe? No duro? É, aí coloca, tipo, no travesseirinho que pega. Entendi. Vamos ver roupinha? Vem aqui. É, eu não tô gostando desse negócio de comprar coisa pra cachorro, não. Muita grana. Ah, amor, o que é isso? É uma roupinha. Tem toquinha, ó. Deixa eu ver. De olhinho. Meu Deus. Eu gostei dela, então, amor. Cadê ela? Cadê? Ah, tá lá. Ela tá conversando com o pessoal, amor. Ela tá interagindo. Amor, não tem que comprar uma coleira pra nós. Cadê? Perdido. Cadê? Aqui na ração, ó. Para de querer comer, ó. Você acabou de comer, ó. Pega ela, amor. Vem, bicho. Vem. Ó, esse aqui é legal, hein. Essa aqui vai aparecer um dinossaurinho. Acho que sim, depois ela vai crescer um pouquinho. Então será que esse aqui dá muito pequeno? Acho que esse aqui vai ficar apertado nela, hein. Será que esse? Ou esse? Acho melhor pegar esse aí, porque depois ela vai crescer. Olha esse aqui com a cabeça de cachorro. Olha, tem até a orelha. Legal, hein. Nossa, amor. Tem muita roupinha bonitinha. Tem mesmo, véi. Amor, vamos fazer o seguinte. Pega uma. Ó, um moletãozinho rosinha. Pega uma. E a próxima vez que a gente for vir, a gente pega mais. Tipo, vai estar no tamanho que ela crescer. Porque eu tô com medo de comprar roupinha e perder. Você quer pegar do dinossaurinho, então? Pode ser. Eu quero essa rosinha aqui. Essa aqui? É. Então tá, pode ser. Ou será que é um moletão? Não sei. Você que sabe. Ai, também não sei. Olha. Eu acho que o moletão tá mais estiloso, né? Rosinha. Esse aqui pra cima, sabe? É, então. Sabe. E essa aqui tá... Deixa eu ver. Vamos decidir, amor. Dinossaurinho ou esse? E aí, rapaziadinha? Qual? Qual seria a melhor? Vamos colocar nela? Vou. Então vamos. Gente, olha como que ela ficou. Eu gostei. Coloca a toquinha. Amor, vamos colocar o dinossauro. É que ela não tá acostumada. Não, claro que não. Pichu. Vamos ver o rostinho. Cadê você? Ela. Você tá achando que é só uma piada pra você? Amor, vamos ver o dinossauro. Vamos ver o dinossauro. Vamos ver o dinossauro. Pichuzinha, vem cá, vem. Vem, Pichu. Vem. Tchist. Ai, ela é muito pequenininha pra andar roupinha. Vamos colocar o dinossauro pra ver. Ai, a gente... Pichu! Pichu, vem. Vem. Meu Deus. Ai, que cachorrão. Ah. Vem cá. Meu Deus. Ela tá andando torta Vamos colocar outra Pichu, que isso? Roupinha número 2, gente Olha aqui com picô O Léo que escolheu, ó Um dinossauro Agora pôr lá no chão, amor Coloca tudo Vai, Ana Amor, tá tampando os oins dela, né? É verdade Peraí, Ana, de réu, calma Vamos arrumar a roupa, tá desgovernado Ai Ai, que machão Ai, meu Deus Meu Deus, meu Pichu, vem, Pichu Eu acho que ela gostou dessa, amor Melhor pra andar, hein Ah, não, essa aí ficou legal Pichu Eu não consegui andar com essa Não, ela assim Não, ela assim Pichu, vem Amor, essa aí eu acho que ela gostou É, tipo assim É É, segura aí Ô, bebê Ô, bebê Vem, bebê, vem Vem cá, vem Vamos tirar ele Amor, vamos levar uma só Pra ela se acostumar Amor, é Porque ela é pequenininha Você vai querer estilo Ou conforto Não, eu acho que Esse aí é o melhor Qual que você gostou? Ah, essa roupinha tá bonitinha também Vamos colocar o rosinho, então Só pra gente ver Rapaziada, esse é o terceiro E o último Eu acho que esse aqui ficou estiloso, hein Amor, eu acho que ela gostou mais, né? Quer ver, né? Olha a cara dela, que gostou Vem Rapaziada Essa aqui é o look 3 E aí, vocês gostaram? Como você achou, amor? Quer a gente estilosa, amor? Gostei Estilosa, né? Você gostou desse? Gostei Olha esse aqui Em cima Por estilo, né, bebê? Xadrezinho na toca, ó Tô igual o pai Rosinha Vamos ver se anda Vamos ver se anda, esse neném Você quer com a toca assim Ou quer com a toca assim? Não, amor Não enxerga Neném Vai, Bamin Gostou? Vem, Bicho A gente tem o que a gente quiser Pra poleira Vem, vem, vem Olha o que eu tenho aqui, ó Olha o bem aqui Ela fica estata com a azul Ela não sabe ainda usar É que ela é pequenininha ainda, amor Vem, Bicho Amor, a mãozinha dela tá ficando presa Eu acho que essa tá muito grande pra ela Fechou Amor Essa tá muito grande pra ela Oi, cachorro Só, então vamos ver se ela agora anda no chão Vem, Bicho, vem Era, amor Eu acho que essa tá grande Essa aqui não tá dando certo, não Agora ela anda Porque a Nora coloca a roupa, rapaz É, travar Bicho Vamos levar uma roupinha É, pode ser essa que ela gostou mais Vamos levar uma roupinha Se ela gostar, a gente passa a comprar mais Se ela não gostar, daí não tem como, né? Porque, mano, cachorro anda pelado Uma coisa que a gente fosse andar pelado A gente ia ficar assim Vamos então agora procurar coleira, né, amor? Vamos Pegar uma coleirinha A coleira tem que ir de lado, ó Bicho, vem cá, vem Vem, Bicho Né? É Será que você tem essa? Não sei, deve ter mais Vamos ver aqui, amor Ó, deve ter alguma coisa aqui Uh, cachorro Vamos falar pra você Olha que bonito isso aqui, rapaziada É, rosinha com granulado Será que cabe na cabeça dela? Sabe por isso aqui, amor? Vamos aprender agora, né? Não, essa parte é na barriguinha, amor Na barriga? Uhum Ih, não vai caber Não, na nação Cadê ela? Ah, chocos Por isso que a gente não precisa da coleira É, Bicho Pernela Achou Ah, achou Vem colocar isso aqui, vem Ó Vou lá, não sei, não sei Deixa eu ver Eu também não sei Vamos ver se eu sei Ela mesmo se leva, amor Ah, você colocou? Coloca Legal, hein Para de comer etiqueta Só pode comer etiqueta se for levar Vem, Bicho 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 Ah, andou Vem, Bicho Essa é legal, hein? Gostei Vem, vem Vai andar, cachorro Olha lá, ó É que ela quer comer etiqueta, hein? Eu acho que essa tá muito larga, amor Eu também acho O corpinho dela parece que ela Parece que tá certinho, né, rapaziada? Aí você puxa, ó Fica espaço, ó Tem que ser uma menor que essa Vem, Bicho Corrinho Vamos ver Vem, Bicho Vem andando, vem andando Isso Correu, correu Correu, correu Vem, vem, vem Vamos andar Vamos andar, vamos andar Só pra você pegar o jeito da manhã Vem, vem, vem Para de rodar Para de rodar Para de querer comer o bagulho, véi Vem, vem, vem Isso Pode reclamar, ó Tá ganhando as coisas aí Te dão logo um tabef na sua cara Amor, eu acho que essa daqui não dá pra rodular Não? Então vamos ver uma menorzinha, então Essa aqui é muito grande pra ela Gente, ela é muito magrinha Rapaziada, o corpinho dela, eu juro, é pequeno Ui, sai daí Tá A Nath descobriu que tem um aperto Eu acho que tem como Coisar O coiso Coisou? Eu acho que sim, vamos ver O coiso, então Coloca a pinha aí, cachorro Coloca ela debaixo Só monta aí Ah tá Coloca ela no chão Vamos ver se vai melhorar agora Isso amor, tem que apertar mais ainda Nossa, cachorro, você é pequeno, hein Amor, e se deixar pequeno e depois ela crescer? Amor, não vai, ó Porque olha isso Tá no máximo agora Ah Rapaziadinha, é o seguinte, meus parceiros Mano Meu bebezinho cansou de andar Tasquei ele aqui dentro com um brinquedinho E dormiu E é o seguinte Comprei essas Fraldas Como chama, amor? É Tapete higiênico Tapete higiênico pra ela Comprei também esse Pipidog, ó Ó, trouxe uma noz aí Por favor É, alguém Mano, isso aqui é caro Essas coisas tudo, hein Né É, Pipidog Pra fazer uns três pingadinhos ali Pra ela começar a fazer xixi só no lugar Aham E ela tá fazendo muito xixi na cama da Nath Sim Aí eu comprei daquele lá, amor Ó, vamos mostrar pra pessoal Eu comprei desse daqui, gente, ó Tipo esse aqui Que aí coloca o tapete higiênico embaixo E aí ela só vai xixi ali, entendeu, amor? A gente só tá levando Tipo, a praldinha O tapetinho, né? A Nath já comprou esse negócio aqui, ó E aí só a pinga É, ela não tá fazendo, amor Tá fazendo ao contrário Ela deita e não vai xixi mais Aí, ó Neném Mas a torna Então a torna já era Aí é o seguinte Compramos Coleira A coleirinha dela Só que menor Compramos as mesmas Só que menor Esses negocinho Pra grudar na cabeça dela Fica bonitinha Compramos também Cheirinho pra ela Pra dar um guia no banho Perfume Que mais? Ah, compramos o lacinho pra ela Que mais também Olha, esse pra brinquedinho É, a gente comprou esse aqui Igual Água e comida Toma água e comidinha E só, né, amor? Ó, ela dormindo Pitiu Agora falta só uma coisa, né, amor? É A gente tem que dar a vacina dela Que é hoje também Hoje é a última vacina dela Segunda dose É a última, né, amor? Não, acho que tem mais uma Depois dessa, amor Aham Então hoje ela vai tomar uma vacininha Não é agora, rapaz Ela tá dormindo A mulher vai chegar e Toma nessa bundinha Olha como ela dorme, amor Olha isso Ah Ó, e ela tirou esse aqui Acordar e perdeu, ó Verdade, amor Deixa eu cuidar Mas então tem que buscar A carteirinha dela, amor Então segura o pessoal aí Gente, olha isso, véi Meu Deus Olha quem acordou Pra tomar vacina Não tenta se escapar, não Vai tomar vacina Vai tomar vacina no bumbum Pitiu 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 Olha lá Fazer um cadastro lá Pra você fazer a vacininha no bumbum 10 do 6 Ai, que neném Qual que é o aniversário dela? 10 do 6 E 2002 Oh, 2002 2002 Tá pega Cachorrinho Vou te fechar aí dentro Tchau Ai, que neném Ai, que nenenzinho Ela nem sabe que vai tomar ajeção Tadinha, amor Mas é necessário É Ei, vamos acordando Vamos acordando Vamos acordando Pra você vir aqui tomar uma injeção nessa sua bundinha Ai, quem tomou a vacininha e já tá comendo petisquinho porque ganhou um prêmio? Hum? Gente, eu não gravei a parte da... De tomar vacininha Porque, né? É o momento íntimo dela Ela tá em seu tempo Ó, fazendo sujeira aí Olha isso Mostra aqui a sujeira de vocês Não, ela derrubou tudo A mulher deu um pedacinho de petisquinho desse tamanho E ela tem um pedacinho pequenininha ali que... Ela pica tudo Ai, que coisinha maniquinha Você gostou desse petisquinho? A gente esqueceu de comprar, né, amor? Quer que eu compro um petisquinho pra você? Só tem que se pegar bolinha Vamos pegando ela já Bom, rapaziada Deu mil e quatrocentos reais E eu acabei de passar aqui no Pix, rapaziadinha Amor Deu muito mais do que a gente ganhou ontem à noite Mas essa petuzinha merece Ela tá tomando uma aguinha, ó Né? Eu ia ter que gastar mil reais Mas a gente já ganhou na Caloriz uns oitocentão ontem Então valeu a pena Valeu muito a pena, né? Eu comprei muita coisa E foi sempre das coisas melhores, rapaziada Tipo, tinha o travesseirinho pra ir lá dormir Do mais baratinho Eu comprei o mais caro Tipo, comprei muita, muita coisa Tomou vacininha Ela é a nossa criancinha Animadinha, né? Gostou, bebezinho? Do seu dia de princesa hoje? Dizendo sim pro cachorrinho Tá tomando água Ah, obrigado, moço Obrigada, boa noite Boa noite, quer com Deus, hein? Amor, a carteirinha dela aqui, ó Vou colocar aqui dentro Vamos? Tá aqui dentro também Tchau, tchau, obrigada Tchau, obrigada, hein? Obrigado Pode deixar Ah, nunca mais eu volto Fica o cara pra cá É É, tá murcho, né? Também achei Na verdade eu acho que alguém murchou meu pneu O meus amigos é assim mesmo Falou Tchau Eu vi Isso é isso que murchou, né? Ai, rapaziadinha Ai, amor, pega aqui o negócio Caiu, não sei se é importante Olha a minha sopa aqui atrás Minhas cuecas, minhas meias Tem que guardar Ai, agora em vez de eu ter coisa minha Vai ter coisa de cachorro Aqui nesse porta-malas Troquei toda a bebida Toda a revoada pro cachorro Falou É nóis, rapaziada Amor, vai ver aqui Sabe o que eu vi? Você sabe o que ela faz um ano? Hum Dia 10, não sei, né? Ah Sabe o que eu vi lá? Vai fazer a festa de um ano dela? Não, nada de festa Acabou Foi o ano de aniversário Tinha cerveja pra cachorro Cerveja pra cachorro Não vou tomar eu parar de tomar cerveja Não, a gente vai comprar pra ele e pra gente Pentezquinho de churrasco A gente vai pro rastro Entra pro carro Entra pro carro Vai, vai Não, é aniversário de um ano Vai, vai, vai Vai, vai, vai Meu, deu mil e quatrocentos reais Num cachorrinho que nem pesa Você tem um quilo e duzentos De peso Você leva o celular, amor Tá dentro Ah, tá ali dentro agora Eu toquei tudo lá pra dentro Deixa eu guardar Peraí, deixa eu colocar pitiu aqui Coloca lá dentro do carro Vem que eu tenho que fechar isso aqui, ó Ah, pituzinho Amor, você vai querer o negocinho pra guardar a roupa dela? Não, é que? Então toma A gente vai comprar um guarda-roupa? Não, né? Vai colocar no seu guarda-roupa Ó, rapaziada O cara avisou mesmo Mas alguém murchou Porque ele perdeu até a tampinha daqui Foi alguém que fez isso Foi um dos meninos Morzinho Não vou fazer, ó, não vou fazer não Já comprei tudo Não vai precisar mais nada Nem alimentação, comida Ó, não precisa de mais nada Olha, não faz isso Tem cama Tem coisa pra cagar, mijar Tem lugarzinho pra cheirinho Tem cheirinho gostoso pra ela Tem gravatinha Tem petisco Tem roupa Tá vazio Tem tudo Tem tudo Né? Essa menina Você tá começando a me dar muito gás Senão eu vou devolver você Pra sua família De cachorro Não vale devolver você não É no leito Ah, rapaziada Mano, agora Vou deixar esse vídeo por aqui É... Meu Deus Doideira, mano Mas se você gostou Deixa o like E é nóis Valeu, falou E fui Tchau Tchau